Hoje nós estamos aqui na Igrejinha do Presente para mostrar para vocês a energia que essa igrejinha possui. Essa igrejinha foi fundada por um padre que tinha sido, bem dizer, excomulgada da igreja e veio morar aqui. O proprietário da terra doou aqui, ele veio morar aqui, era um padre benzedor. Então vamos medir as energias dela. Uma energia muito forte. A Igrejinha do Presente 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 A Igrejinha do Presente